O mercado da América Latina está de regresso a Cascais, desta vez na Feira de Artesanato do Estoril. Até domingo, venha conhecer a gastronomia, o artesanato, a música e as tradições dos países latino-americanos. Temos aqui pelo quinto ano consecutivo o mercado da América Latina, agora transferido aqui para a Feira de Artesanato. E de facto é o convite para virem cá todos, verem hoje, sexta-feira, sábado, domingo, até dia 25, domingo, podem vir aqui apreciar não só esta manifestação, também é uma manifestação cultural, que tem aqui um conjunto das chamadas indústrias criativas aqui representadas dos vários países. Como eu tenho dito, somos uma superpotência. Toda esta comunidade afro, ibero, latino-americana, de facto tem que se afirmar com essa sua componente, tendo um ponto que as liga, nos entendemos, que é a língua, e por isso mesmo aqui todas estas manifestações culturais assumem uma relevância maior. Esta iniciativa, que vai na sua quinta edição, tem como objetivo estreitar as ligações entre os povos portugueses e os povos da América Latina. E não há melhor maneira de o fazer do que através da cultura e da gastronomia, que é o que temos presente aqui neste mercado da América Latina. E isto é uma mostra magnífica do sucesso de uma atividade que vai de encontrar aquilo que pretendemos.